Vamos para um defeito de um carro aqui. O defeito aqui é o seguinte, é um Amarok P30DA00, sensor do nível de água do filtro de combustível, erro elétrico, ativo. Então, P02CB, turbo, compressor, super compressor B, condição de underbooster, que é a pressão baixa. Aqui, a caminhonete andava uns 14, 15, 16 quilômetros, ela entrava em emergência e ficava fraca. Acusando falha de turbina e o sensor de nível da água. A gente foi atrás de literatura, desse ano aqui, ela é 2017, a gente não encontrou, teve um pouco de dificuldade, a gente pegou o carro faz uns 3 dias que a gente está trabalhando no carro. Esse carro já tinha um diagnóstico de turbina, de outra empresa. A gente veio, conseguiu a literatura depois de 3 dias, veio, fez os testes e já andamos mais de 80 quilômetros. Está sem nenhum DTC, não está mais entrando em emergência. Funcionando perfeito. A gente já funcionou bastante esse carro, já andou, efeito solucionado. O que que acontece? Esses carros são cheios de estratégia, né? São cheios de estratégia e quando ela detectou essa falha de água no diesel, né? Que no caso é um defeito do sensor. Ela, por estratégia, ela cortou o funcionamento da turbina. Aí a gente entrou aqui, primeiro a gente testou toda a parte de turbo, né? Entrou com a maca de fumaça na parte do intercooler, para ver se não tinha nenhum vazamento. Testou. Deixa eu desligar ela aqui. Tem um diagnóstico um pouco demorado. A gente testou os acionadores aqui do Westgate das duas turbinas. Com a bomba de vácuo, para ver se não tinha problema aqui nas membranas, né? Testamos a tampa de válvula também. Se a gente analisar o diagrama aqui de vácuo, elas entram aqui, ó. Então se você tiver um problema na tampa, esse diafragma furado. Ou algum problema na tampa trincada, enfim. Ou a bomba de vácuo fraca. E tudo isso aí faz ela perder o acionamento da turbina. A gente já pegou o defeito assim, a Maroc. Aí nesse caso a gente testou toda a turbina, viu que estava tudo perfeito. A gente falou, ó, então vamos focar agora nesse cara aqui, ó. Ó, isso aqui estava dando uma... Fazendo ela entrar em emergência. Esse sensor aqui é o sensor que mede a quantidade de água que tem no diesel, né? As mais velhas não tem. As mais novas tem. Deu trabalho para a gente achar esse diagrama. E aí a gente testou. E se você pegar as extremidades aqui, eles não têm continuidade. Mas o centro e uma das extremidades tem que dar em torno de oito ohmens a resistência. Esse aqui está dando quatro. Aí a gente trocou, pôs um original. Já rodamos oitenta quilômetros com a caminhonete ou mais. Funcionou bastante. Até agora está perfeito. A gente vai rodar mais amanhã com ela para entregar. Mas o X da questão é o quê? É que nem sempre o defeito está lá na turbina, né? Por estratégia, ela desativa a turbina e grava a pressão baixa de turbina. De turbo, né? Que é aquele código. Mas na verdade o problema estava aqui, ó. Por estratégia. E aí E aí